Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação oficial é a menor para março desde 2009. O índice divulgado hoje pelo IBGE teve variação de 0,15% em março, taxa bem abaixo da registrada em fevereiro, que foi de 0,54%. Desde 2009, quando o índice foi de 0,11%, não há registro de resultado mais baixo para meses de março. E o ministro, e Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça, toma posse hoje no Supremo Tribunal Federal. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo para a gente. Oi, JP, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, viu? O presidente Michel Temer, inclusive, vai participar dessa cerimônia de posse que acontece hoje à tarde aqui em Brasília. O jurista Alexandre de Moraes vai assumir uma vaga no STF, a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, que morreu, a gente lembra, em um acidente aéreo em janeiro deste ano no estado do Rio de Janeiro. Alexandre de Moraes foi indicado para o STF pelo presidente Michel Temer em fevereiro deste ano. Ele é advogado, consultor jurídico, também professor, já atuou como promotor de justiça e procurador de justiça no estado de São Paulo. Também já exerceu cargos de secretário em diversas áreas do governo do estado de São Paulo e, mais recentemente, também atuou como ministro da justiça do governo federal, agora no mandato do presidente Michel Temer. Depois de ser indicado, então, pelo presidente Michel Temer para o STF, Alexandre de Moraes teve seu nome sabatinado e aprovado no Senado Federal. E hoje, portanto, ele toma posse como novo ministro do STF em uma cerimônia, uma solenidade que está marcada para as quatro horas da tarde no plenário do STF, aqui em Brasília, bem pertinho de onde eu falo, aqui na Praça dos Três Poderes. Bom, mudando um pouco de assunto, Leandro, ontem à noite o presidente Michel Temer fez uma declaração aqui no Palácio do Planalto. Ele anunciou aí que a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, não vai envolver os sistemas de Previdência e os servidores públicos dos estados e dos municípios. Portanto, a reforma da Previdência, que já tramita lá no Congresso Nacional, vai, com relação aos servidores públicos, vai envolver apenas aqueles na esfera federal. Vamos ouvir um trecho do que o presidente falou ontem à noite. Surgiu com grande força a ideia de que nós deveríamos obedecer a autonomia dos estados. Portanto, fortalecer o princípio federativo e, assim sendo, fazer a reforma da Previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Devo dizer até que vários estados, tenho ciência disto, já providenciaram a sua reformulação previdenciária. E seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante. Portanto, disciplinando, repito, a Previdência apenas para servidores federais. Bom, falando ainda um pouco da agenda do presidente Michel Temer, agora pela manhã ele se reúne com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, com os senadores da base aliada e também com líderes do governo no Congresso Nacional. Essa reunião vai acontecer aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco a gente segue acompanhando tudo aqui no Palácio do Planalto, na agenda do presidente Michel Temer. Voltamos com você, Leandro. Ok, JP, obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar falando sobre a reforma da Previdência. O ministro do Planejamento esteve nesta terça-feira na comissão especial que analisa a proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Entre as sugestões apresentadas pelo governo, Diogo Oliveira destacou uma regra de transição gradual de 20 anos. Mais de 130 emendas já foram apresentadas ao texto original. O relatório final deve ser apresentado na primeira semana de abril. O ministro Diogo Oliveira reafirmou nesta terça-feira que a reforma da Previdência é o caminho para a retomada do crescimento durante a audiência pública, na comissão especial que analisa a proposta enviada pelo governo. Ele defendeu que a economia do país está se recuperando com geração de empregos, redução de juros e melhora na produção industrial e que esse é o momento ideal para fazer a reforma. O mercado está nos dizendo, olha, com isso vocês têm tempo para trabalhar. Porque a realidade, a realidade dos fatos é que nós estamos com a dívida em 70% do PIB, tivemos 150 bilhões de déficit o ano passado e teremos 140 bilhões de déficit este ano, teremos déficit no próximo ano e, quiçá, em 2019, nós consigamos retornar para o equilíbrio nas contas públicas. Portanto, o cenário não é de nos desmobilizarmos, é o contrário. É neste momento, nesta gravidade, que todos os brasileiros têm que compreender que nós temos que tomar as ações necessárias para recolocar o país na direção correta. O ministro disse ainda que a reforma deve ser feita agora, de forma mais suave, sem perda de direitos aos cidadãos. Para Diogo Oliveiro, a reforma vai ser gradual e deve estabilizar o sistema previdenciário brasileiro. Uma reforma gradual, uma reforma que preserva os direitos de todos que estão aposentados. Não há redução de benefício, não há aumento de contribuição, não há nenhuma penalização para quem já está aposentado. Pensionistas, não se mexe, quem já está vai continuar recebendo, quem recebe acumulado vai receber acumulado. Tudo isso preservado. Além disso, uma regra de transição de 20 anos. Justamente para dar rapidez ao processo, o relator da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, disse que a intenção do governo é alinhar as questões com o Senado, antes que a proposta siga para lá. Todas as notícias positivas na economia do país, sobretudo essa semana a notícia do início da recuperação dos empregos no Brasil, está muito envolvida, está diretamente relacionada com a aprovação dessas reformas e particularmente da PEC da Previdência. Portanto, temos que agilizar esse processo. Daí, obviamente, que a contribuição dos senadores, o entendimento já agora com os senadores, vai favorecer imensamente que essa matéria ande com mais rapidez no Congresso Nacional. O Ministério da Agricultura e a Polícia Federal divulgaram nota sobre a Operação Carne Fraca. Eles afirmam que a reunião desta terça-feira entre o secretário-executivo do Ministério e o diretor-geral da Polícia Federal teve como objetivo fortalecer a relação entre as instituições e reafirmar o compromisso em esclarecer os fatos investigados. A nota também informa que a operação deflagrada na última sexta-feira tem como foco a eventual prática de crimes de corrupção por agentes públicos. Ainda de acordo com a nota, desvios na conduta profissional de alguns servidores não representam um mau funcionamento generalizado do sistema sanitário brasileiro. O Ministério da Agricultura e a Polícia Federal reafirmam que a inspeção federal garante a qualidade dos produtos ao consumidor brasileiro e que o sistema já foi auditado por vários países que também atestaram a qualidade do nosso produto. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!